Gente, agora, em seguida, eu vou fazer o vídeo dos meus esmaltes atuais da Avon, tá? Que eu estou, assim, encantada, eu acho que eu vou ficar um bom tempo, é... Não, lógico, só se tiver alguma cor muito especial de outras marcas, eu compro, senão eu só vou comprar esmalte da Avon mesmo, tá, gente? Porque a qualidade tá muito boa, é... Não, não tem o que falar, gente, a qualidade tá boa e, assim, a durabilidade, meu, tá terrível, gente, tá muito boa também. E bora lá, vamos começar. É, eu vou começar primeiro por esses dois aqui, né? Porque aconteceu, né, o problema de eu comprar... Esse daqui eu comprei mesmo, tá? Esse daqui foi o que eu comprei, tá? Que é o Cartas na Manga. Esse daqui eu realmente comprei. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aqui, pronto, vai ficar melhor. Esse daqui realmente eu comprei, tá? Agora, esse daqui, ele veio porque o esmalte que eu comprei, que é o verde era, não veio, né? Teve um problema. E aí, eles mandaram um esmalte que eu já tenho, mas beleza. E é uma cor que eu vou usar bastante. Então, tudo bem. Vou mostrar aqui pra vocês com detalhes. Gente, esse amarelo, ele é muito lindo. E eu acho que é um amarelo que vai sair de linha também. Porque esses esmotes muitos, assim, cheguei, essas coisas assim, amarelo, verde, azul, eles sempre tiram de linha, assim, sabe? O roxo. Porque eu já reparei isso. Ai, muito lindo, né? Então, aí eu tenho dois dele. Deixa aqui. Vamos lá. Esse daqui, que é o que eu tô usando agora, que ele é simplesmente lindo. Eu estou apaixonada. E ele já tá saindo, né? Um pouquinho, mas a durabilidade é muito boa, tá, gente? E o brilho ainda está na minha unha. Tá? Ele tem um... É boa, né? É qualidade. O nome desse esmalte... Ai, gente, eu tô saindo o foco. O nome desse esmalte é Rosa Flor, gente. Olha que lindo. Olha, gente. Nossa, ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Vamos ver aqui. Esse daqui foi o que eu não pedi, que veio no lugar do verde. Que é esse Rosa Melindrosa. Que, meu, é um esmalte também que eu gosto muito de usar no pé. É um rosinha. Maravilhoso. Olha aqui. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Eu sou a doida dos esmaltes da Bond. Olha esse esmalte. Qualidade muito boa. Aqui, ó. Rosa Melindrosa. Deixa eu colocar mais assim pra... Vou colocar melhor na câmera. Vou colocar melhor na câmera. Vamos ver. Esse renda, que ele é o seda, tá? O renda que é o seda. Muito bom. Tô com ele no pé. Eu vou pintar o meu pé de novo com ele. Ele é muito lindo. É um renda, né, gente? Qualidade... Três mãozinha, que eu gosto de pintar de três mãos. Maravilhosa. Tá? Muito maravilhoso mesmo, gente. Muito bom. Muito maravilhoso. Ai, eu tô super ansiosa pra usar esse esmalte aqui. Castelo de gelo, gente. Olha que cor mais linda. Eu sou suspeita de falar de azul, porque eu amo esmalte azul, tá, gente? É, meus esmaltes favoritos são azul. Ó, meus esmaltes... Eu amo todas as cores. Eu vou ser realista. O que eu gosto menos é de cores nudes, tá? Mas eu uso também. Quando dá, eu sempre uso também. É, mas assim, meus favoritos é amarelo, azul e preto. São assim... Sabe? São esmaltes... Eu consigo viver sem vermelho. Agora, sem preto, azul e amarelo. Não dá, gente. Pra mim, não dá. É... Olha esse lilásinho. Que lindo. É o Orquídea. Nossa. Que lindo, gente. É um... Ah, vocês estão vendo, gente? É um... Roxinho. Ainda tenho que aprender a mexer aqui com essa câmera. Com essa câmera, não. Com a... Com esse trim pé. Com o trim pé. Deixa eu mostrar agora da coleção. Que eu comprei. Olha esse... Olha esse azul grego perfeito. Quero usar demais. E vou usar muito... Gente, eu amo. Azul é... Olha. É muito lindo esse azul, gente. Deixa eu ficar em uma posição que eu não vou ficar toda hora mudando, né? Assim. Ai, gente. Tá muito lindo. Azul... É... Olho grego, tá? Vamos ver. Olha esse daqui, gente. Olha esse vermelho. Beijo. Beijo proibido. Olha que... Olha que vermelho perfeito, gente. Olha que vermelho perfeito. Olha que lindo. Deixa eu pegar esse aqui agora. Olha esse Vitória Regia. Que maravilhoso, gente. O que falar dessa cor? Opa. Tô saindo do foco. Olha que lindo, gente. Olha que... Ele tem uns glitterzinhos dourados. Nossa, quando eu pintar essa minha unha... Nossa, gente. Ele é lindo. Então, é coleção assim que vai sair de linha. Então, assim... É... Tem que comprar. Lógico, quem quer comprar, né, gente? Também... Tô falando, sabe? Quem gosta de esmalte e tal, né? É isso que eu tô falando. É... Esse branco Supreme. Ele é um puta branco. Adoro esse branco. É branco mesmo. Olha que lindo. Um brancão desse. É... Opa. Olha o preto. Eita, calma que você... A sua hora vai chegar. Ó. Olha esse preto. Preto é preto, né? Aí tem... Peraí, deixa eu... Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, ó. Preto maravilhoso. Preto maravilhoso, gente. Preto total, o nome dele, tá? Preto total. Maravilhoso. Olha esse daqui da coleção Wonderland, tesouro, tesouro guardado. É simplesmente maravilhoso. Olha o brilho disso. Olha que perfeição, gente. É maravilhoso. Não sei se vocês estão vendo, mas... Tô louca pra pintar dessa cor. Mas vai demorar um pouquinho. Porque tem outros na frente. Mas eu vou pintar. Esse vermelho... Vermelho perfeito, realmente. É um vermelho perfeito. Eu amo esse tom de vermelho. Esse e o do beijo também são tons de vermelho, assim, pra mim, essenciais. Que eu amo. Gosto bastante. Aqui, olha que lindo. Eita, gente, vocês conseguiram ver? Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu ver mais. Vamos agora para o cinza. Olha que cinza lindo, gente. E eu tava precisando de um cinza granito. Tava precisando de um cinza. Porque... Olha que lindo. Espero que vocês estejam vendo. Eu tava... É... Ah, vocês estão vendo. É, então. É... Eu tava... O meu... O meu esmalte cinza que eu tenho... Ele é mais escuro do que esse, tá? Mas... É... Já tá acabando. Vamos... Esse... Olha esse dourador. Ô, dourador, olha esse prata. Armadura de prata. Gente, olha que perfeição. Então, isso daqui são esmaltes que saem de linha, né? Então... Esse aqui eu vou usar até a última gota, filha. Esse aqui eu não vou dar mesmo. Vai estar vencido, mas eu vou usar. Porque... Ele sai de linha, né? Olha que perfeito, gente. É muito lindo, gente. É maravilhoso. Olha esse aqui, gente. Olha esse café do Brasil. É um marrom que tipo clássico mesmo. Maravilhoso. Né? Tem que ter um marrom na coleção, gente. Porque ele é super elegante. Tá? Na minha opinião, marrom. Ó, cores que eu acho super... Olha que lindo, gente. Super elegante. Mas... Calma aí que eu já vou fazer um... Eu vou mostrar pra vocês a cor. Primeiro, deixa eu terminar aqui de mostrar... Minha coleção, tá? Olha esse azul. Que eu não tenho nada parecido com esse azul, tá, gente? Nada, não. Ele é muito lindo. Esse oceano infinito. Nossa. Meu, que cor linda, gente. Olha que lindo. Muito lindo. Não tenho nada parecido com esse azul, cara. E eu simplesmente amei. E a última cor... Última cor da minha coleção da Avon, tá? É Pink Bistrô. Olha esse pink, gente. Que cor mais maravilhosa. Eu adoro esmult pink, tá? Não, mas assim, depende do pink. Esse tom de pink pra mim é perfeito. Agora tem uns que eu não gosto, sabe? Esse pra mim é um pink perfeito. Gente. E essas aqui é a coleção de esmaltes... Da Avon que eu tenho atualmente, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu acho, assim... Super elegantes pra usar, na minha opinião, tá? Que eu acho, assim, meu... Cores coringas pra esmalte. Que você vai estar sempre elegante, tá? Na minha opinião. Vou mostrar aqui pra vocês uns esmaltes, assim, que eu acho que... Nossa, não tem pra ninguém, tá? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Gente... Vou baixando aqui pra vocês verem. Gente, esses aqui... Na minha opinião... São esmaltes... Coringa. Um esmaltes... Um preto básico. Um marrom escuro básico. Um vermelho. Um renda. Ou pintar unha só de rendinha. Ou de branco. Pra mim... São cores, assim... Que, meu... Você pode usar qualquer roupa. E usar essas cores... Que você vai estar arrasando. Na minha opinião, tá, gente? São cores, assim... Coringa. Que eu gosto bastante. Tá? Eu sempre tenho, pelo menos, um vermelho. Um preto tem que ter... Sabe? Um marrom. Eu gosto também de um vermelho. Um vermelho, não. Um roxo. Que é o... Noite de Gala da Colorama. Né? Ele também é um roxo escuro, assim... Que eu acho muito lindo também. E é isso, gente. Essa daqui é a minha coleção dos esmaltes atuais. Da Avon. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. É isso. Beijos.